Fala galera, estou aqui na minha rampa, com uma nova tatuagem, na verdade estou fazendo uma nova tatuagem, estou aqui com Ezequiel, ele é argentino, mas está direto aqui no Brasil, veio conferir para dar um rolê na rampa, aproveitou, para fazer a tatuagem, e em homenagem a Moca, é o bairro onde eu nasci, cresci, estou morando lá até hoje, e vou levar o nome para sempre.